Eu tenho uma filha, cuja mãe não quis até hoje fazer o DNA. Ela, durante um ano, colocou na cabeça que queria fazer o DNA. Ela foi até a cidade de Cajuru, onde eu nasci, no interior de São Paulo, conversou com a Cláudia, minha melhor amiga de infância, a Cláudia Menta, na casa da Cláudia com o Luciano, e disse, eu quero fazer o DNA. Ah, vocês convencem o Jorge? Porque lá eu sou conhecido como Jorge ou Jorginho, né? Nós convencemos. Então, tudo bem, eu topo. Aí eu peguei e liguei para a Goiânia. Ele está vivo, se lembra disso. Ele estava com a esposa dele, com a Gracinha Caiado, para o Ronaldo Caiado, que é meu amigo, quando ele era médico, muito antes dele entrar na política. e eu pedi apenas que fosse num laboratório que o Ronaldo recomendasse. Perfeito? Porque o Ronaldo é médico. Um dos melhores médicos da América Latina, inclusive em coluna. E o Ronaldo indicou o laboratório e eu combinei com ela o laboratório, tudo. Na hora gala, pipocou. Ela falou, olha, eu estou envergonhada de você. Eu falei, por quê? Porque você ainda quer fazer DNA? Está na cara que ela é sua filha. Por quê? Eu falei, por quê? Porque ela usa óculos e é estrábica. Então, toda criança que usa óculos e é estrábica é minha filha. Eu falei, isso não é o suficiente. Mas ela e a família dela, irmã, mãe, enfim, tio, tia, todos garantem que ela é minha filha. Se chama Marcela, está com 19 anos de idade. Mas você não tem relação? Eu falo por telefone com ela. Tem relação de pai com ela? Ela me chama de pai, mas de pai dois. Eu vou revelar aqui. Quem é o pai um? Eu vou revelar aqui. Nunca quis entrar nesse assunto, por respeito a ela. Mas eu só vou revelar porque o pai deu uma entrevista ao site da Gazeta Esportiva, falando a meu respeito e tocando nesse assunto. Então, primeiro foi ele quem tocou, não fui eu. Eu estou falando do Túlio Maravilha, o jogador, o ex-jogador. Ela tinha 17 anos, ela se casou com ele com 15 grávida e com 17 ela se apaixonou por mim e eu por ela, naturalmente. E ela quis a separação. O pai a ameaçou, não queria que ela separasse de forma alguma, porque na época ele havia ganho aquele prêmio de artilheiro de 100 mil dólares no campeonato brasileiro e tinha ido com o Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, jogar no Sion da Suíça. Ele foi artilheiro do Brasileiro de 89. Exatamente. Aí o pai dela ficou louco, viu ali o baú da infelicidade. Da infelicidade porque o casamento acabou não dando certo. Mas eu me considero pai da Marcela, embora o Túlio seja um cara muito correto, eu não tenho um A para falar contra o Túlio. O Túlio assumiu e ele é um ótimo pai dela. Eu espero que o Túlio entenda essa minha declaração e tenha a sua filha como privilegiada. Ela tem dois pais. Se um de nós dois faltar nessa vida, falta de pai ela não terá.